Música Olá pessoal, meu nome é Ronivon, este é o canal Certec Sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal O que vocês leram aí no título não se trata de uma pegadinha ou então de um clickbait É verdade, eu consegui encontrar memórias DDR4 Um módulo com 8GB de 2400MHz por menos de 300 reais E sim, são memórias de ótima qualidade Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Todas as pessoas que estão montando um novo computador Ou querem fazer um upgrade de memória em suas máquinas Esbarram na barreira do altíssimo valor das memórias RAM De uns tempos desse para cá Verdade seja dita, eu lembro de ter comprado um módulo de memória RAM 8GB, foi o último que eu comprei, faz mais de ano Eu paguei 100 e pouco, 190 e pouco De uma hora para outra Os valores dos módulos de memória RAM Subiram assim, astronomicamente Foram aí para casa dos 500, 400 reais Se você for pesquisar hoje no Brasil No site da Kabum, no site da Pichal Nesses outros sites aí que vendem componentes para computadores Vocês vão ver lá que não está fácil adquirir memória RAM Se você quiser um módulo com 8GB e 2400MHz Você vai ter que amargar aí Se você for comprar no cartão Vai sair por 599, 600 conto 499, 500 reais, 550 O preço sempre varia Na casa dos 600 a 400 reais comprando no cartão Então é bem complicado E todos nós sabemos que apenas um módulo de 8GB Atualmente é o mínimo do mínimo que pode ser usado Tudo hoje requer muito mais memória Porque as aplicações hoje em dia estão muito mais robustas E requerem, além de um poder de processamento muito grande Requer também muita memória RAM Então, colocar apenas um módulo Fica bem complicado E se você vai colocar dois módulos de 8GB Que é o que eu quero fazer Você vai ter que gastar quase mil reais Se você incluir o frete Vai sair aí quase mil reais Em dois módulos de memória RAM Totalizando aí 16GB É bem complicado, né? É muito complicado Às vezes é mais barato comprar uma placa de vídeo Do que comprar módulos de memória RAM Mas, nas minhas pesquisas aí na internet Eu consegui encontrar o módulo de memória RAM DDR4 2.400 MHz Por menos de 300 reais Eu não sei até quando esse valor continuará com esse preço Então, se você está precisando de memória RAM Corre aqui na descrição do vídeo Já clica e reserva o seu módulo Porque, né? Vai lá que esgote Como o valor está um valor muito bom E é uma memória de qualidade Pode ser que esgote E você não consiga adquirir um módulo de memória RAM Nós vamos agora para o computador E eu vou mostrar para vocês Onde é que nós podemos adquirir Essa memória RAM DDR4 2400 MHz Por menos de 300 reais Vamos lá Vamos dar uma olhadinha Pronto, pessoal Esse daqui é o site, né? É o site da Banggood, claro, né? Esse tipo de preço Você só poderia encontrar lá Então, tá aqui, ó É a memória da marca Tec Last O modelo A30 DDR4 8 GB de 2400 MHz Para desktop PC E aí está custando aqui Na data de hoje Está custando 293,93 centavos Menos de 300 reais Como eu havia falado aí para vocês Uma dica muito interessante Quando vocês forem fazer o pedido de vocês É aqui no campo Onde você escolhe o método de envio, né? Tem aqui, ó Deixa eu colocar aqui em português Para que fique mais fácil para muitos Ok Aqui no campo, ó Aqui nesse cantozinho Nesse cantozinho direito Você vai encontrar as informações Para você escolher o método de envio, né? Aí tem frete grátis Via encomenda aérea registrada Eu falei aqui no meu canal Em um vídeo passado Que se você escolhe esse frete Geralmente você acaba pagando Aquela taxa de despacho postal De 15 reais dos correios Para tentar evitar que você Pague aquela taxa de despacho postal E que você também seja tributado Escolha esse outro método de envio Que eu vou mostrar para vocês agora Agora vocês vão clicar aqui em cima Da encomenda aérea registrada Vai abrir Vai abrir esse quadradinho de diálogo aqui, né? E aqui ele informa para vocês Quais são os métodos de envio, né? Aí por padrão Vem sempre o frete O frete grátis aqui É... Marcado Aí vocês escolhem aqui Esse daqui, ó Brasil Direct Mail, certo? Escolhe aqui Você vai pagar 23 reais de frete Mas é mais garantido Que você... É quase certeza que você não vai pagar A taxa de despacho postal E 90% de chance De você não ser tributado E geralmente Para a memória RAM É muito difícil A gente ser tributado Que é uma encomendazinha pequena Entendeu? É muito difícil As pessoas que têm comprado Não foram tributadas, né? E eu tenho certeza Que é muito, muito difícil A pessoa ser tributado Em um, dois ou quatro Módulos de memória RAM Aí você escolhe aqui, ó Brasil Direct Mail, né? Você vai pagar 23 reais e 25 centavos de frete, né? Mas é garantido E outro Por esse método de envio aqui As minhas coisas têm chegado Dentro de uma média De 26 a 28 dias Então é um frete muito rápido Você não paga A taxa de despacho postal E você provavelmente Não será tributado, tá bom? Então Aí você clica aqui, ó Em pré-venda, né? Que essa daqui está na pré-venda Por isso que está esse valor Está aqui a minha memória Já adicionada Então vamos Vamos prosseguir com o pagamento, né? Ela tem que estar selecionada aqui E você vem aqui nesse botão Pagar agora Ok? Viemos para Para essa tela Aqui na parte superior Tem os Os seus dados, né? O seu endereço Coloca o seu endereço certinho Para não dar problema E aqui nesse campo, né? Olha aqui se O método de envio Está aquele que você escolheu, certo? Para que você não pague Porque você está vendo aqui, ó Que o valor está diferente Porque está aparecendo Outro frete aqui Então Preste bastante atenção E verifique Se você Se o frete que está aqui Foi o que você escolheu Se não for Você clica aqui nessa setinha E escolhe aqui Brasil Direct Mail Aí volta o valor De R$ 23,25 Uma coisa que eu também Recomendo para vocês É que vocês Adicionem a essa compra Um seguro aí De envio, né? Que é barato Porque Se acontecer algum problema E a sua encomenda não chegar Você entra em contato Com a Banggood Eles ou devolvem O teu dinheiro Ou te reenviam o produto Então Eu aconselho, né? Caso você não queira Não tem nenhum problema Segue o barco Mas eu aconselho fortemente Que você adicione aí Esse seguro, né? R$ 8,82 Não vai fazer muita diferença Então Aí o valor total aqui Fica em R$ 326 Com o frete E com o seguro Você vai estar aí Com a memória Dentro de 28 dias Na tua mão E vai ser uma beleza Tá certo? Agora É só fazer o pedido, né? Clicar aqui Fazer pedido Escolher o método De pagamento Você pode pagar Via boleto bancário Você pode pagar Cartão de crédito Nacional Pode pagar via PayPal também Aí você escolhe E é só aguardar chegar Tá certo? Tem o site aqui Da Techlast Techlast Eu vou deixar o site Aqui na descrição Para que vocês Deem uma olhada Confiram Algumas informações Lógico O site está em inglês Mas você pode Muito bem Se você estiver usando o Chrome Você clica com o botão direito E traduzir para o português Ele vai traduzir aqui Tudo para o português Aí vai ficar melhor De você entender De fato A memória É muito bonita Tem esse dissipador Laranja Né? E Pelos reviews Que eu andei vendo Aqui no YouTube E na internet E afora Essa memória É muito boa E por esse preço Pessoal Melhor ainda Então Tem aqui Diversas Diversas informações Se vocês quiserem Mais alguns detalhes Confiram O link Do site Aqui direto Para essa memória Aqui Tá certo? Então Vou deixar aí na descrição Para que vocês Deem uma olhada A hora de comprar Memória RAM É agora Pessoal Porque está barato Vamos dar uma olhadinha Aqui Aqui no site Do Brasil Para ver quanto é que Vamos olhar aqui Em dois sites Vamos olhar aqui No site da Kabum Para ver quanto é que está Memória RAM DDR4 8 GB E vamos olhar aqui Também Na Pichal Para ver Quanto é que está Ok Vamos botar aqui Vou fazer um filtro Aqui DDR4 Dois Cadê? Dois e quatrocentos DDR4 Dois e quatrocentos Vamos aqui No Pichal Vamos pegar Aqui Essa 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 King Aqui Ela está Com desconto Ela estava Custando 588 Né? Aí nessa promoção Está por 505 Se você pagar No boleto Você vai pagar 429 429 Se você pagar No boleto Bancário Né? E aqui no site 326 reais Já com frete Né? E com seguro E aqui Na Kabum Se eu for comprar Aqui para a minha região O frete Não vai ser Menos de 60 reais Aí isso aqui Vai para Para 500 conto Praticamente Né? Não compensa Já aqui na Banggood Eu vou pagar Eu vou pagar Com frete seguro 326 reais Em um modo de memória Muito bom Certo? Então Essa é a minha dica Eu espero que vocês tenham gostado Certo? Pessoal Vou deixar Os links Das memórias Aqui Na descrição Para vocês conferirem Além dessa marca Aqui na Na Banggood Também Existem outras marcas De memória Né? Não são marcas conhecidas Mas o preço Para quem não pode gastar muito Vale muito a pena Né? Nós temos aqui Essa outra Essa marca Aqui É Vazei Vazei Eu acho que é assim o nome Não sei Aí temos aqui Temos a opção de escolher Tem DDR3 Né? DDR4 Temos aqui Um módulo de 8 GB Que está saindo por 270 Essa daqui Está até mais barata Né? E Tem Não Não tem só de 8 GB Né? Temos também De De 4 GB Deixa eu ver se eu encontro aqui Essa daqui De 4 GB Essa daqui Um pouquinho mais bonita Com dissipador Essa daqui É de 4 GB Está custando 170 DDR4 DDR4 Está custando 170 reais Eu acho que não compensa muito Você comprar A de 4 GB Por esse valor É melhor você já ir No módulo de 8 GB Eu acho que é mais vantagem Vamos ver aqui Essa outra marca É aquela mesma marca Mas só É Com Com esse dissipador Aí Né? Para dar mais desempenho A memória Para dissipar melhor O calor da memória Olha Essa daqui Está até mais barata O módulo O módulo com 8 GB De 2400 MHz Né? DDR4 Sai por 309 Essa daqui Está um pouquinho Mais cara Né? Porque a outra Lá Está 200 e pouco É... 296 Né? 293 Essa daqui Está um pouquinho Mais cara Eu vou deixar O link Para todas Essas memórias Aqui Na descrição Desse vídeo Então pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa minha dica de hoje Né? E vamos às compras Porque de fato Comprar memória RAM Aqui no Brasil Não está fácil Né? E sem falar do alto preço O custo do envio Também está muito alto A menos Para aquelas pessoas Que são Da região sudeste E da região sul do país Aonde Esses grandes magazines Estão localizados Aí como A distância Do Centro de distribuição Dessas empresas Para onde O pessoal Da região sudeste Da região sul Está Fica mais perto Daí para eles O frete É mais barato Mas para quem Mora no nordeste Como eu Né? Qualquer coisa Que você compre O frete Já está na casa Dos 50 A 60 reais Então não compensa Né? E sobre a demora É... Encomendas nacionais Estão demorando Demorando muito Também Não só Não são só As encomendas internacionais E olhe Que as internacionais Estão demorando Menos do que as nacionais Porque eu já recebi Coisas aqui Com 10 dias úteis Vindo da China Né? Já mostrei Para vocês Aqui no canal E sempre recebo Né? As encomendas Até agora Não estão demorando As que mais demoraram Levaram aí 24 dias 25 dias Então Já que o frete É barato E o produto É bom É melhor importar Peço lá da China Dentro de 25 dias Está aqui na minha casa Vou pagar um frete Mais barato E ainda tem a opção De escolher seguro Caso dê algum problema E a minha E o meu produto Se perca pelo caminho Porque pode acontecer Tá bom? Então Essa é a minha dica Com as que outras informações Consultem aqui Embaixo do vídeo Na descrição Que eu disponibilizei Lá todos os links Para vocês adquirirem Tá certo? Um forte abraço Um beijo no coração De vocês Fico com Deus E até o próximo vídeo Falou pessoal